Meu nome é Tereza Kodama e eu sou procurador de estado aposentado e também atualmente artista plástica autodidata. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu estou aqui no meu espaço de Alamonica Kodama, no meu ateliê. É um sonho que eu te nutrir há anos. Gosto muito de estar aqui, certo? Muitas cores, eu gosto muito de cores e eu me dediquei desde criança, eu gosto muito de desenho, gosto muito de pintura, também na minha adolescência, na fase adulta. Quando eu cresci na Procuradoria Geral do Estado, eu me afastei porque era um hobby, eu me afastei desse hobby, porque eu me casei, eu me dediquei com minhas filhas, eu me dediquei à minha carreira integralmente e eu também me afastei. Depois que eu me aposentei, eu voltei a pintar, eu voltei a me dedicar e de uma forma mais efetiva. É algo que realmente me causa prazer, me fascina e me encanta. E é algo realmente que eu gosto de levar a felicidade para as pessoas. E essa é uma forma que eu tenho de passar. Todo isso é o que eu sinto. Nas minhas obras é o que eu sinto. A forma que eu desenho, a forma que eu passo as cores é a forma que eu tenho realmente de passar para as pessoas e mostrando a felicidade. E que também as pessoas podem, logicamente, conseguir atingir os seus objetivos, realizar todos os seus sonhos, concretizar. E eu realmente estou muito feliz, sou realizado em todos os sentidos e também, logicamente, nessa parte das artes plásticas. E também o que eu acho importante falar pra todos é que o que me encantou, cantava muito quando eu era criança, era não só a parte do Aldizzi, mas também os quadros do meu tio, que era médico e pintor. Ele tinha muito também amizade com o Volpe. E ele é uma pessoa que tem uns desenhos, assim, uns trabalhos maravilhosos, né? E que realmente me encantam até hoje. E isso também me chamou muito a atenção e talvez tenha também sido isso que me chamou, que me fez ir voltar para essa parte das artes, né? E realmente é algo que realmente me encanta, me fascina intensamente.